Toca Livros apresenta O Elo da Gestão de Carreira O papel do empregado, da liderança e da organização Escrito por Cláudio Queiroz e Cristiane Leite DVS Editora Narrado por Silmara Souza Mello O Elo da Gestão de Carreira é destinado a líderes de equipes, empregados e dirigentes de organizações que desejam compreender a importância de seu papel na gestão de carreira O diferencial reside em integrar diferentes atores, definindo papéis e responsabilidades O professor da pós-graduação e MBA da FAAP, Cláudio Queiroz e a especialista em treinamento e desenvolvimento organizacional e instrutora da Caixa Econômica Federal, Cristiane Leite são os autores do livro O Elo da Gestão de Carreira obra que vem para mudar a forma como o empregado, a liderança e a organização identificam seus papéis e responsabilidades na estrutura e gestão de carreira O Elo da Gestão de Carreira trabalha de modo a resolver um dilema ainda gritante dentro do universo de trabalho brasileiro Se, por um lado, o mundo corporativo carece de profissionais conscientes da responsabilidade na gestão de suas carreiras As lideranças e as organizações também necessitam identificar a sua corresponsabilidade em prover condições adequadas para que os empregados potencializem seus talentos e competências Elo é uma proposta para ressignificar relações, potencializar parcerias e, acima de tudo, encurtar caminhos potencializando resultados para as partes envolvidas Enfim, é o resgate das relações, tendo como base a confiança Afinal, cada participante da gestão de carreira é beneficiado por essa atuação integrada O empregado ganha, pois assume o papel da gestão da sua carreira descobre suas prioridades e se responsabiliza pelo seu próprio desenvolvimento O líder ganha, pois atrai talentos para a sua equipe E a organização também ganha, pois eleva a performance dos empregados além de identificar e valorizar os talentos O elo da gestão de carreira não é apenas um indicativo de para onde ir, mas de como ir A obra vai além ao estabelecer os passos que cada um dos elementos integrantes deve percorrer de modo a alcançar seus objetivos Cláudio Queiroz e Cristiane Leite mostram como ao empregado cabe o autoconhecimento reconhecer oportunidades e ameaças, objetivos e metas A formulação de estratégias, implementação e controle Ao líder, conhecer sua equipe, definir parcerias e potencializar talentos E a organização, os planos de carreira, o investimento em desenvolvimento e capacitação As avaliações de desempenho e bonificações A valorização e retenção de talentos e uma seleção e preparação cuidadosa de gestores Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros pra você E tenha uma boa história! Prefácio Às vezes fico meditando sobre as atribuições do meu trabalho E não resisto a fazer listas mentais que a separam em duas colunas Deveres e Prazeres Sempre escutei que quanto mais prazer você tiver na sua função profissional Menos ela se parecerá com o que se convencionou chamar de trabalho Em princípio, concordo com essa afirmação Mas minha lista de deveres ainda não é nula De qualquer maneira, quando posso me concentrar nos muitos prazeres que a minha atividade permite A vida fica mais interessante Entre as tantas tarefas prazerosas que exerço no dia a dia Está a pesquisa Que, em última instância e em sua forma mais simples Pode se resumir a uma leitura curiosa e interessada sobre os mais variados assuntos Quando preciso pensar no portfólio de novos cursos a serem lançados pela área de pós-graduação da FAP A cada semestre Invariavelmente pesquiso e faço buscas pelo termo carreira Pois sei que meus futuros alunos certamente estão preocupados em como gerenciar a sua Portanto, os novos cursos precisam incorporar este ingrediente Nos últimos meses, o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de artigos recentes Sobre as chamadas profissões do futuro Diversos estudos transformados em textos de revistas ou em papers científicos Reforçam a tendência de que o panorama de possibilidades das profissões Crescerá de forma muito veloz Com o surgimento de alternativas de carreira inimagináveis há pouco tempo Gosto muito do exemplo de carreira denominado gestor de avatares Ou aquele profissional que vai cuidar das personalidades barra personagens virtuais Que criamos no mundo computacional Nas diversas plataformas de relacionamento das redes sociais Ou até em jogos online de múltiplos jogadores Esse tipo de profissão conjuga alguns ingredientes É uma atividade muito recente Criada como decorrência do avanço tecnológico E para a qual não existe ainda uma linha de formação acadêmica específica Como essa, muitas outras profissões interessantes ou intrigantes Aparecem na minha pesquisa De qualquer maneira, fica a pergunta Como se preparar para essas profissões Quando sequer existe um passado sobre elas? Uma das formas de aconselhar o profissional a gerenciar sua carreira Aproveita o fato de que existe um eixo essencial de competências, talentos e valores Que influenciam em qualquer linha de trabalho barra carreira escolhida Nessa direção, o livro também discorre sobre tais variáveis E apresenta exercícios que auxiliam o leitor a identificá-las Outra forma de reunir os elementos necessários para a gestão de carreira É certamente a leitura deste livro Por alguns motivos Primeiro, porque como já era de se esperar Considerando os autores Cláudio Queiroz e Cristiane Leite Esta é uma obra que aborda um assunto relevante de forma direta e prática Permitindo a rápida apreensão e aplicação dos conceitos Segundo, porque a proposta deste livro tem um alto grau de ineditismo Nas obras próximas do assunto gestão de carreira O foco está muito voltado ao indivíduo Nesta, a investigação do acrônimo ELO Empregado, líder e organização Inclui estes últimos dois termos essenciais E discorre sobre a importância que este tripé Representa na verdadeira gestão de carreira O esforço e a consciência do indivíduo barra empregado A orientação Ou, para usar termos mais modernos O coaching, mentoring e counseling Do líder e a influência da cultura organizacional no processo como um todo Terceiro, porque, na verdade O que o livro oferece é uma verdadeira estratégia De mobilização de cada uma das partes do ELO Em busca da efetiva gestão de carreira Posso afirmar que outra atividade prazerosa Uma coisa que exerço com bastante honra É prefaciar obras que vão agregar valor aos leitores Através da qualidade do conteúdo Da organização das ideias E do relato de experiências reais Pois tudo isso está nas próximas páginas Boa leitura! Professor Victor Mishawaka Jr. Diretor, FAAP, pós-graduação Apresentação Este livro não era para ser este livro Mas tudo tem uma explicação No início, éramos quatro pessoas compartilhando ideias E buscando informações sobre o sentido e o significado do trabalho A realização profissional Os desafios das organizações em selecionar e reter talentos A equação Satisfação profissional versus resultado organizacional E tantas outras questões que nos levaram às primeiras reflexões acerca do tema Clima organizacional Sim, esta era a ideia inicial Mas a vida é feita de escolhas E duas pessoas optaram por assumir outros compromissos que a vida lhe impôs Ficamos nós dois Cristiane e Cláudio A medida que as discussões avançavam Nos demos conta de que estávamos tomando outro rumo, naturalmente Os fatores que influenciam o clima organizacional Nosso estudo inicial Passaram a sinalizar outro caminho Quanto mais estudávamos estes fatores Notávamos a presença marcante e interligada de três atores no mundo corporativo Os indivíduos Empregados Os gestores que buscam por meio do trabalho a realização profissional e o meio para atingir seus desejos pessoais Os gestores, liderança que, ao mesmo tempo, buscam a realização profissional e pessoal como os demais empregados E que também desempenham o papel de orientadores do desenvolvimento profissional de sua equipe E, por fim, a própria organização Que, muito mais do que apenas uma estrutura É uma unidade social na qual interagem pessoas que são afetadas por suas políticas e processos Surgindo aí o elo E a carreira? Bem, este assunto é uma de nossas paixões antigas Escrevam sobre o que o coração está cheio Alguém nos disse E tudo fez sentido Demos-nos conta de que, hoje, a gestão de carreira está mais para o autogerenciamento da carreira E não faltam livros sobre como gerenciar a carreira Como ser um profissional de sucesso e assim por diante Mas, por que é tão difícil? Não há como negar que a gestão da carreira profissional é algo indelegável Mas o que observamos é que não basta somente o indivíduo fazer a sua parte A liderança e a organização são corresponsáveis em prover condições adequadas Para que os empregados potencializem seus talentos e competências Portanto, caro leitor, a proposta desse livro é mostrar a importância de identificar o seu papel E responsabilidades na estruturação e gestão de carreira Seja você uma pessoa com poder de estruturar a própria carreira Com poder de liderança ou com poder de influenciar mudanças organizacionais Encha seu coração Introdução O objetivo deste livro é abordar estratégias e conceitos que auxiliam o empregado, a liderança e a organização A identificar seus papéis e suas responsabilidades na estruturação e gestão de carreira Se, por um lado, o mundo corporativo carece de profissionais conscientes da responsabilidade na gestão de suas carreiras As lideranças e as organizações também necessitam identificar a sua corresponsabilidade Em prover condições adequadas para que os empregados potencializem seus talentos e competências Historicamente, os livros publicados se restringem a abordar os aspectos de gestão de carreira, de responsabilidade do empregado Neste livro, o diferencial consiste em integrar os diferentes atores Definindo os papéis e as responsabilidades de cada um, descritos aqui em quatro capítulos O primeiro capítulo apresenta o desafio da gestão de carreira hoje e a interdependência entre a organização, a liderança e o empregado pelo alcance dos seus objetivos Sejam eles pessoais ou organizacionais O segundo capítulo define as etapas e as responsabilidades do empregado na gestão da sua carreira O terceiro capítulo aborda o impacto e as responsabilidades da liderança na gestão de carreira do empregado E por fim, o quarto capítulo traz as ações que devem ser consideradas e implementadas pelas organizações para atrair, potencializar e reter talentos por meio da estruturação de planos de carreira A pretensão deste livro é provocar uma reflexão e sinalizar um caminho Com a expectativa de que possa estimular a troca de ideias durante o cafezinho Quando muitas vezes surgem insights e as decisões são tomadas Afinal, gestão de carreira é algo sério, que impacta na vida da pessoa e nos resultados da organização O café está servido! Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com Ou baixe o aplicativo da Toca Livros Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos Toda semana, um título novo para você escutar Desejamos mais horas de audiolivros para você Até a próxima história!